E aí, guerreiro, tudo certo? Eu sou o Jaime, e esse aqui é o nosso canal de cortes, e eu queria te apresentar a marca que patrocina esse canal aqui, que é a marca Harai, uma marca de lifestyle de jiu-jitsu que usa nas suas peças matéria-prima 100% sustentável. Então, meu irmão, não vacila, você pode confiar, é o primeiro link na descrição. Quando tu tá lutando lá, tu entrou lá no... pra matar outro cara, deve ter uns pontos que você se preocupa mais em defender. Quais são esses pontos? Cabeça, né filho? Tomar as pancadas na cabeça, tipo, fico sempre guardado, mas não tomo as pancadas na cabeça. Mas tem outros pontos fracos, assim, no corpo humano. O cara bate na mão, você toma o cara, às vezes o chute, tipo, o chute, óbvio, ah, tomou um, tá, beleza, dois, três, no mesmo lugar, você fala, o que filho, eu não aguento mais. Então, tipo, na realidade, tipo, é isso, entendeu? Às vezes, tipo, os caras falam, chuta muito os braços, por que chuta os braços? Imagina você tomando um chute nos braços, né? Daqui a pouco nem você não consegue, nem bater, você não consegue mais ficar com a mão alta. E aí, desceu a guarda, já era. E aí, desceu a guarda, imagina o cara dando o soco falando, eu queria que ficasse aqui, mas não consigo mais. Então, tipo, é tudo a estratégia. Você deve ser muito louco, brigar assim, mano. Você já passou por isso, de caralho, tô fudido aqui. Essa luta com o Efraim Escudeiro, aquela que vocês viram finalizar em pé, ele tinha ficado, acho que foi 5, foi 5 ou 4 quilos acima do peso. E eu aceitei a luta. E ele era, quando chegou no dia da luta, ele era muito mais forte do que eu. E eu tentava, e foi, era bem no comecinho, eu só sabia jiu-jitsu. Eu tentava botar ele pra baixo, ele me jogava de tudo que era jeito. E ele batia de mão. Mano, ficou uns caroços aqui, foi, mano. Tem uma hora que ele batia, eu não sabia se era melhor deixar pegar na cabeça ou pegar nos braços. Sabe por que, tipo, eu não conseguia me botar pra baixo. O cara batia com tanta força que, tipo, ele batia assim, ó. Tipo, pegava nos braços, na cabeça, eu falei, mano, não sei se eu ia me fazer deixar de tomar na cabeça ou nos braços, sabe? Aí, tipo, teve a oportunidade de botar pra baixo, acabou, foi, mano. Não toca nos meus braços que eu não tô aguentando, mas cheio de caroço, mano. Não consegui esticar, não tem um momento da luta que eu, tipo, levanta a guarda. E eu, tipo, pensava, vem você levantar a guarda aqui. Eu já não tô aguentando mais levantar esse bagulho, filho. O cara tá lá de falar, levanta a guarda, Charles, levanta a guarda. Aí você levanta a primeira, fala, fim, mesa. Daqui a pouco tá aquele. A mão esquerda, aí você pensa, não, não sei onde. Levanta você a sua, né, filho. Que eu já não tô mais aguentando. Falta quanta ainda aí mesmo pra acabar. Ainda bem que tu conseguiu ficar de mochilinha. Pera aí, vou botar esse cara pra baixo de qualquer jeito que eu não tô aguentando mais os braços, louco. E o cara te lê, dá pra ver que ele tava bem forte ele mesmo? Sim, que ele me tirou do chão. Você viu que, tipo, ele ficou e ele foi indo pra parede, porque, tipo, fui puxando a cabeça dele. Então, tipo, o único jeito que teve ele ir pra trás. Sim. Mas pra você ver como que a luta não é força, né? Sim, é força física, né? É o jeito, é o jeito que tá fazendo trampo. É, eu lembro dos primeiros, dos primeiros, era vale tudo ainda. Era vale tudo, é. Olha esse grace, né? Olha esse grace, né? Olha esse. Lutava de queimônio. Não tava, é. Isso aí era logo no comecinho. É, logo no comecinho. Esse aí era o quê? Uma cotovelada na cabeça, assim. Chutão na cabeça. Nessa época era tipo assim, o jiu-jitsu contra o maitai, o maitai contra o boxe. Nessa época não tinha um cara que sabia tudo. Não era o MMA. Não, nessa época era tipo assim, era o jogo de estilo. Você é o quê do boxe? Então tá bom, aí você, eu sou do jiu-jitsu. Vamos lá. O que é da hora também, dá um bom roteiro de filme. Mas o cara do kickbox, então tipo, era tipo jogo de estilo. Aí o que acontecia? Você do boxe, batia no cara do maitai, no outro dia chegava na porta da academia, tinha 50 negros lá pra treinar. Eu quero treinar boxe, mano. Aí quando o cara do jiu-jitsu finalizava, no outro dia tinha 50 na porta da academia pra treinar jiu-jitsu. Então, tipo, nessa época era legal por causa disso. Mas nessa época tu era molecão, né? Mas nessa época eu não sabia o que era a luta. Eu só ficava olhando os caras. Quando eu via assim, tipo, o cara se matando ali, eu falava... Você é louco? Simbora nem quero comer, não.